Alô, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a Codicom 2020 que tá começando agora direto da sua casa. É a DevCout Conference. E já pra gente entrar nessa onda de código aberto, a gente já vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Matrix. O Julien Marberi conta que a maioria dos desenvolvedores possui um medo de se expor publicando suas ideias em projetos open source. Nessa palestra ele vai mostrar a jornada da Matrix, um projeto de código aberto que iniciou de uma maneira muito simples e básica. Ganhou seguidores, evoluiu e tá impactando muitas empresas. Então vamos lá conhecer, vamos ver essa palestra aí. Open source, perca o medo, faça hoje mesmo. Tô aqui hoje pra contar pra vocês a história do Julien Mar. Julien Mar é um desenvolvedor como muitos outros. Ele admira muito grandes empresas como a Netflix, o Google. Sempre tá olhando os projetos open source dessas empresas, também o Spotify, o AWS, entre vários outros. Ele quer pôr as suas ideias também como projetos open source. Mas ele tem muito medo. E qual que é o grande medo que o Julien Mar tem? O que vão pensar do meu código se eu publicar como um projeto open source? Quem é o Julien Mar? Meu nome é Julien Mar. E eu estou aqui pra falar pra vocês um pouco sobre a Matrix. Um projeto open source que foi feito dentro da Resultados Getais. Que recentemente chegou a marca de 20 mil clientes. Mas vamos lá. Então como é que surgiu a Matrix? A Matrix surgiu sobre uma dor que vinha aparecendo nos times durante as retrospectivas. Comentava, pô, a gente não tá se comunicando direito. Então a parte de comunicação desse time que era full remote estava um pouco complicada. E eu comecei a pensar como é que eu poderia resolver esse problema. A minha inspiração começou nos games multiplayer. Como é que funciona os games multiplayer? Os games multiplayer, eles criam um ambiente virtual. Onde várias pessoas começam a interagir. E elas interagem em prol de uma missão. Alguma coisa nesse sentido. E dentro da empresa, a gente tá ali. Todo mundo interagindo. Time 100% remoto. Buscando atingir uma missão. Se não está no Google, é porque não existe. Então eu comecei pesquisando algum tipo de ferramenta que já viesse esse recurso de office virtual. E eu achei ferramenta Sococo. Que tinha exatamente o que eu tava procurando. Essa ferramenta, ela cria um ambiente virtual. Com alguns layouts pré-definidos. Onde você tem várias salas e você vê as pessoas interagindo nessas salas. É super divertido. Porque você consegue ver as pessoas conversando. Tem porta. Você bate na porta antes de entrar na sala. Então ele tenta simular um pouco esse ambiente físico e virtual. Contratamos essa ferramenta com apenas 8 licenças. Em menos de 6 meses, a gente já tava com 80 licenças. Como é uma ferramenta paga, a gente já tava ali gastando perto de 4 mil reais por mês. E aí, né, a gente tem um meme de falar, o Jock tá vendo essa zoeira aí. Porque quando eu aprovei o orçamento com ele, eu aprovei apenas 200 reais por mês. Falei, não, é pro meu time. E vários outros times se interessaram. Então, eu comecei a pensar como é que a gente poderia ter a mesma experiência, mas com um custo muito menor. Comecei a focar na essência do problema. Que foi o que me motivou a fazer todas as primeiras pesquisas. Então, quando a gente olha essas ferramentas, existem várias outras que fazem a mesma coisa também que o SoCoco. Elas têm várias funcionalidades. Uma simplicidade que é basicamente, a gente precisa ter locais fixos para a caos. Ter uma visibilidade de quem tá falando com quem. A gente precisa conseguir saber quem tá participando de uma conversa. E ouvindo aquela conversa, tendo isso, você já tá conseguindo trazer essa experiência pro mundo virtual. Qual é o primeiro exemplo de aplicação que todo mundo faz com o Node.js? Chat. E chat por quê? Porque chat tem a ver ali com essa dinâmica. Porque você consegue criar grupos, tem essa questão do real time. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o primeiro boilerplate ali do projeto. que abria uma home e aí, em vez de eu fazer Hello World, coloquei ali um Hello Matrix. E aí, o segundo ponto foi, poxa, como eu quero trabalhar isso aí ali junto com o nosso time, na RD, pô, preciso de uma autenticação. Mas eu não quero me preocupar com senha, cadastro de usuário e tudo mais. Eu falei, poxa, a gente é cliente do G Suite. Então, todas as pessoas da nossa empresa ali usam o Google. Eu falei, poxa, por que não usar o botão de autenticação do Google? Isso é muito simples, né? Pegando um ID, um HTML e um JavaScript, eu já tinha ali o botão de sign-in do Google configurado. E aí, eu fui para a próxima fase e foi, bom, eu preciso agora fazer as salas acontecerem, né? Então, eu criei um HTML bem simplesão, com quatro divs fixas, com altura fixa, largura fixa. Fiz essas quatro salas e comecei a fazer os avatares navegarem entre as salas. Então, aqui é um exemplo onde eu tinha dois avatares meus e eu já conseguia navegar eles entre uma sala e outra. E aí, até aqui, totalmente stand-alone na minha casa, né? Quando eu terminava o meu dia de trabalho, eu chegava em casa e começava a me divertir ali nesse projeto, fazendo essas brincadeiras ali em horas vagas. E aí, veio o mês do Open Source e nas Resultados Digitais. E montamos um plano ali de motivar todos os nossos engenheiros a iniciarem projetos Open Source ou contribuírem em projetos Open Source que já existia. Então, a gente começou a trabalhar isso com o nosso time de engenharia e a gente criou o mês do Open Source. E aí, já na primeira semana, né? Eu... que a gente começou o mês do Open Source, então o projeto... Eu divulguei o projeto ali, já ganhei vários Adopt. Primeira coisa, a galera já falou, pô, essa tela de login tá muito feia. O pessoal de UX montou uma nova tela de login e já publicaram. E aí, a gente já tinha uma telinha ali de autenticação super legal. E aí, já veio uma galera que já colocou Bootstrap no projeto, já começaram a dar um tar e o projeto já começou a ganhar um design, né? Mais atrativo. Só que ainda tinha um problema no projeto. Por quê? Como eu fui ali na linha do MVP, então eu fiz assim, cada sala é um link fixo do Google Meet. Então, quando você entrava na sala, o que acontecia é você abrir o Google Meet numa nova aba no link daquela... de uma reunião fixa que eu criei. Isso quebrava bastante a experiência, porque você daí movia o seu avatar pra dentro de uma sala e a hora que você entrava nessa sala, abria uma nova aba com o Google Meet. E aí, o nosso chief arquiteto, na época, falou, poxa, tem uma ferramenta aqui que tem fit, dá uma olhada aí. E essa ferramenta se chama Jitsi. Eu entrei no Jitsi e já me encantei no primeiro minuto, assim, porque eles têm muito essa pegada de simplicidade que colocou ali na matrix, tem uma parte que eles fazem um... eles hosteiam pra quem quiser utilizar o projeto e tem uma parte que você... ou você pode subir numa nuvem sua e você fazer a gestão de toda a parte dele ali, de se tá online, upgrade e tudo mais. E aí, o legal é que eles fornecem um SDK JavaScript, que eu consigo colocar uma videoconferência dentro do iFrame. Então, em poucos minutos, a gente pegou lá e eu falei, pô, vai ser numa modal mesmo. O próprio Bootstrap. Coloquei ali uma videoconferência do Jitsi dentro dessa modal. É superada essa quebra da experiência ali, fazendo com que as videoconferências acontecessem também dentro da própria matrix. E aí, o mês se passou, fez o lançamento oficial, então, durante todo esse mês de abril, a gente fez o mês do Open Source e no último dia do mês a gente fez o lançamento oficial do projeto pra comunidade, mostrando através de um blog post que a gente publicou no nosso blog de tecnologia do time de engenharia. E aí a gente publicou o projeto lá, divulgando pra várias pessoas, explicando o porquê do projeto, como que foi construído, qual é a ideia por trás dele. E aí, imagine, quanto tempo demorou pra surgir o primeiro PR externo? Dia 30 foi o dia que a gente mandou o projeto pra frente. Quanto tempo vocês acham que demorou aí pra surgir o primeiro PR externo? Apenas um dia. Então, em apenas um dia a gente publicou o projeto, fez lá o nosso blog post e no dia seguinte, dia 1º de maio, a gente já tinha o primeiro PR de uma pessoa totalmente externa, fora do nosso contexto ali da resultados digitais. Já fazendo um fixo ali de vulnerabilidade, né? A gente continuou com o projeto, divulgando e tal, e também ela virou uma ferramenta para hiring. Por quê? O Bruno Nardini gostou também do projeto e ele começou, fez uns dois primeiros PRs mais ajudando ali a resolver alguns problemas, dando um tapinha no layout, e aí demorou uns dias, ele veio com um outro PR, falando gente, eu tenho uma proposta de um novo layout aqui, que o nome desse layout é Morpheus. Saiu do modo que era antes, que estava bem simples, um HTML com bootstrap e jQuery, e ele falou, não, agora a ideia aqui é a gente migrar pro React. O que vocês acham? Pô, a gente achou fantástica a ideia dele, olhamos o PR dele, e falou, poxa, esse cara manja muito de React. A gente convidou ele pra fazer parte da resultados digitais e tá até hoje. E aqui tem algumas imagens de como ficou, então, essa versão final ali. Então tem aqui a tela de login, daí já melhor. Aqui é a interface interna de como que é a Matrix, então vocês podem ver que tem várias salas, tem as pessoas ali, como vocês podem ver que tem o time ali, a salinha do core, que é um time. E aqui o Jitsi funcionando dentro da própria Matrix. Então a gente conseguiu ter bastante coisas legais. E qual foi o custo mensal pra resultados digitais com esse projeto, depois que a gente lançou ele? Apenas R$25,00 por mês. A gente colocou ele pra rodar em um Dino do Hiroko, que custa, na época, R$7,00 dava R$25,00. Atendendo até 100 usuários, 100 pessoas conectadas. Porque toda a parte de videoconferência fica com a Jitsi, a Matrix nada mais é do que um gerenciador de quem tá em qual sala. Então de quantas salas tem e quem está em qual sala. E qual é o impacto disso? O impacto disso é que a gente tem várias empresas utilizando a Matrix. Isso aqui é o que eu pego de pessoas que vêm e conversam comigo e falam Ah, a gente tá usando, a gente começou a testar. Então a gente tem várias empresas utilizando. Geralmente não é a empresa inteira. Mas são times nessas empresas que estão testando, estão utilizando. Estão também se beneficiando de alguma maneira. E também é um impacto na mídia. Veio toda essa questão da pandemia que a gente tá vivendo. Várias empresas tiveram que acelerar o processo de ter uma comunicação mais fluida. Se eu na mídia, em vários portais. Se eu da R$2,00 de tais. Se eu no pequenas empresas, grande negócio. Se eu num blog. Se eu em vários blogs. O InovaJor eu fiz um podcast junto com o Diogo Nicoletti. Comentando ali como é que a Conta Azul tava experimentando a Matrix. E como é que tava sendo aquele momento ali eles utilizando. Aqui feedbacks que eu recebo, recebi no LinkedIn. Pessoal falando, pô, a galera da ForCasa tá gostando pra caramba da Matrix. Tem até um webinar do pessoal da ForCasa, do Cantillo. Falando sobre a Matrix, como é que foi a implantação na empresa deles e tudo mais. Tem, dentro do LinkedIn também gerou bastante movimento quando a gente publicou o projeto ali durante a pandemia. Então lembrando que o projeto já existe desde 2019, o projeto existe, ele é o PS3 desde 2019. Mas nesse momento ele ganhou muito mais força. E muito legal porque a gente já tinha ele bem avançado. Qual é o segredo de tudo isso? Primeira coisa é simplicidade. Se vocês forem ver desde o primeiro momento, desde os primeiros commits ali e tudo mais. O projeto é muito simples. A gente não foi numa linha de Rock Science. Foi numa linha de bem simplesinho, HTML, naquele momento, né? Dentro do que eu tinha domínio. E é muito legal porque quando entrou pra comunidade, hoje, eu até costumo brincar com as pessoas, né? Que o criador não consegue mais dar manutenção pro projeto, né? Porque hoje, a gente indo pra React, eu já não tenho mais tanto domínio sobre React. É algo que eu estudo e tudo mais. A comunidade que tá levando o projeto, o projeto tá totalmente na mão da comunidade. Eu fico ali mais administrando e vendo se as features fazem sentido, se não fazem. E pedindo ajuda pro pessoal nos reviews. Também foco no problema. Uma boa dica aqui. Olhar o problema que se quer resolver. Vários projetos que a gente olha e que existem, eles têm um problema. E isso tem que estar bem claro. Eu quero resolver esse problema e eu vou resolver esse problema desse jeito. E vou começar por aqui. E outro ponto super importante é ter um repositório bem organizado, um readme bem escrito. É o ponto onde ele vai dizer pra que aquele projeto serve, qual público que aquele projeto quer atingir. Inclusive, eu recomendo muito vocês terem um curso de Tech Writer. Pra mim, todo desenvolvedor deveria fazer esse curso. Que é um curso de Tech Writer da Google. Ele é gratuito. É um material pra ler e você pode se inscrever pra depois participar. Participar como instrutor. Fazendo a participação desse curso, na verdade, você faz o curso pra ficar apto a ser instrutor. Então, template de abertura de issues, template de abertura de PR. Pro pessoal já abrir as coisas legais. A licença bem declarada ali. Qual é a licença, se é um MIT ou um Apache 2.0, coisa nesse sentido. É super importante, né? E o Julimar? O Julimar não para. A gente... Tamo aí. Esse não é o único projeto. Então, hoje, eu tenho um outro projeto que eu lancei recentemente também. Esse eu não sou o autor direto, mas participei bastante do processo de lançamento pra pôr ele open source. Que é o Helper. É um projeto que a gente tinha lá internamente dentro da Resultados Digitais. Tava tentando fazer ele caminhar. E aí, eu cheguei lá, conversei com o pessoal. Ajudei a gente ir pra uma linha bem Lean, bem simples. O Helper também a gente lançou recentemente pra ajudar as empresas e as pessoas a fazerem gestão de incidentes. E hoje, a gente usa ele também dentro da Resultados Digitais. Pra ajudar a gente a ter uma melhor comunicação durante um processo de incidente. Também outro ponto legal, assim, durante o processo todo ali da Matrix, a gente usou o botão de deploy do Heroku. Pra ficar super fácil pra pessoas que não querem se preocupar muito pra subir o projeto. Segue ali o botão de deploy do Heroku, consegue ter o projeto deployado e configurado. Mas também tem o botão de deploy da Buton, da Google. Quando eu configurei o botão de deploy da Google, eu descobri um bug. E eu abri uma issue lá pra Google Platform, pedindo pra eles corrigir esse bug. Dei a sugestão de como deveria ser a correção. Eles assumiram uma das correções que eu sugeri e mandaram esse projeto e corrigiram. E hoje, dentro da Matrix, você consegue ter o botão de deploy do Google e da Heroku. Funcionando graças a esse issue que eu abri lá pra Google também. Então é isso, galera. Façam projetos open source. Comecem pequeno, não tenham medo. Essa é a história aí da Matrix, tá? Que eu queria trazer pra vocês. Espero que ela sirva de inspiração pra muita gente aí, pra todo mundo começar. Tirar suas ideias da cabeça e começar a colocar elas em prática. Sempre de uma maneira muito simples. Vocês vão conseguir ter resultados muito incríveis. Valeu, gente. Obrigado. Tá tudo bem com você, Júlio Amar? Tudo certo, tudo certo. Prazer, um prazer ter você aqui na Codecom. E também aproveita pra dizer o que você faz. Se apresenta aí que eu vou mutar aqui. Legal, legal. Bom, me apresentando um pouco, eu trabalho com software desde 2006. Inclusive, já trabalhei em uma das patrocinadoras. Comecei a minha carreira na Soft Expert. E tenho muito a agradecer, graças a Soft Expert, consegui crescer na carreira e aprendi um monte lá. E depois eu fui pra Totos. E agora eu tô na Resultados Digitais. Dentro da Resultados Digitais, hoje eu lidero os times de plataforma. E é um time bem back-end, bem baixo nível, mexendo só com APIs, com pouco front-end. Tô há dois anos e meio na Resultados Digitais. E nesses dois anos e meio já tive bastante coisa aí que a gente... Todo mundo brinca que aqui na RD a gente tem os dog ears, né? Que é cada ano que vale anos de cachorro, assim, de tão rápido que a gente passa. E nessa minha jornada aí, já de dois anos e meio, já consegui ter bastante projetos legais. E esses dois projetos open source aí, como eu mostrei aí pra vocês. Você teve experiência com open source antes da Resultados Digitais? Não. Isso é um ponto bem legal, né? Porque a empresa tem uma cultura bem forte de open source. E anteriormente eu acompanhava o mundo open source, sempre olhava projetos e tudo mais. Mas é a primeira vez que eu tive contato com uma cultura bem forte ali de open source que motiva a gente a estar também indo pro... Colocando a cara pro mundo, como a gente chama, né? E aí, naturalmente, as coisas aconteceram ali mesmo. Por esse ecossistema bem motivador, né? Nesse caso você viu, ao trabalhar com open source, foi, no caso, um incentivo de onde você trabalhar hoje, né? E acho que todo mundo aqui conhece pessoas que são excelentes desenvolvedoras e tem aquele receio de ter o próprio código analisado ao criar uma solução de código aberto. É aquele negócio de você ter o medo da crítica, o medo do erro. É até, talvez, até um pouco da própria... Da síndrome do impostor, de, ah, talvez as pessoas vão achar que eu não sou tão bom o suficiente. Você sentiu esse medo quando você começou a fazer contribuições pra código aberto? Eu confesso que sim, mas o ponto que mais me tirou um pouco da inércia foi uma palestra, uma vez que a pessoa nem tava falando de código aberto, mas a pessoa tava falando sobre começar a escrever artigos, né? Começar a escrever, então... E essa pessoa falou, assim, que a partir do momento que você coloca as suas ideias pra que outras pessoas começem, possam criticá-las ou até elogiá-las, é o momento que você começa a aprender, né? Então, quando eu comecei ali a desenvolver ali a Matrix e comecei a colocar esse código pro mundo, né? Pra resultados digitais e pro mundo, foi um momento que eu aprendi bastante. Aprendi bastante várias coisas que eu não conhecia e principalmente a partir do momento que começou a entrar alguns reviews ali, comecei a aprender como melhorar meu código, comecei a aprender como usar melhor naquele momento ali a gente utilizando o Node, né? Então, como utilizar melhor o Node, como estruturar melhor o código ali. Então, eu digo que é importante a gente não ter receio porque a gente tem que encarar que é um ambiente de aprendizado. Então, a crítica não é uma crítica à sua pessoa, né? A crítica é uma crítica querendo te ajudar a melhorar, a ser melhor. E se você não levar pro pessoal e levar pelo ponto de vista de troca de aprendizado, isso ajuda também bastante. Certo. É engraçado que a gente esquece que o versionamento, ele parte do suposto que há melhorias a ser feitas, né? Então, existem bugs até nas empresas, nas maiores empresas você encontra bugs e erros, vamos dizer assim, erros grotescos de código e tudo mais. Então, é algo que está todo mundo suscetível, né? Uma outra coisa também que, duas outras coisas que acabam segurando as pessoas na questão do código aberto. O primeiro, pra pessoa contribuir, por exemplo, fazer um... Que nem você fez com o Matrix, criar um repositório do zero e também tem um outro problema de contribuir com o repositório dos outros. A questão do recontribuir com o repositório dos outros, muitas pessoas encontram a famosa burocracia de, olha, pra poder contribuir com esse repositório, você precisa ler um documento, escrever um não sei o quê, às vezes pra você fazer uma linha de código, acaba te levando um dia inteiro de tão burocrático. é por ser projetos muito grandes. Você já teve experiência frustrada desse tipo? Eu não digo frustrada, mas eu digo que, não eu, mas o nosso time, recentemente, a gente usa a Google Cloud Platform bastante e, recentemente, a gente encontrou um problema ali no mecanismo de backup do Google Cloud Spanner, que é o database que a gente vem utilizando no projeto ali do time. E a gente abriu o PR e aí começou toda a burocracia, né? Ah, a gente tem que assinar um termo de contribuidor, e aí começa, né? E o ciclo de feedback e de desenvolvimento, ele é bem lento. Diferente no teu dia a dia, que você tem pessoas ali que estão dedicadas a fazer o review do teu código e você ter o feedback instantâneo, a gente demorou quase 20 dias pra ter o primeiro, tipo, altere isso daqui. Então, é um processo um pouco mais... 20 dias? 20 dias? É. Então, é um processo um pouco mais burocrático, né? Mas a gente... E aí, pra vocês verem, o nosso PR ainda não entrou. A gente já tá utilizando a solução com a alteração que a gente fez no nosso fork internamente. Ela tá atendendo a gente. Mas a gente tá lá lutando, não seria bem essa palavra, mas a gente tá lá trabalhando pra que essa alteração também entre pra comunidade. No exemplo também que eu dou na palestra do botão do Google Cloud Run, também eu abri a issue. Nesse caso, eu tive um retorno bem rápido do desenvolvedor lá e ele comentou, não, eu vou corrigir isso, já sei como resolver e vou aplicar a tua segunda sugestão, que era dar um skip nos parâmetros lá que estavam dando conflito entre o app.json que o Google interpretava e que o Heroku interpretava. Tinha alguns parametrizinhos que eram diferentes. Mas esse código, pra entrar em produção, eu lembro que ele fez o merge e eu caí naquela famosa ilusão, né? Pô, ele fez o merge, então eu vou testar. E demorou mais ou menos uns 15 dias pra que desde o merge que ele fez, aquele código está rodando no Google Cloud Run. Então, é um processo que tem um tempo maior de loop feedback. Não é tão instantâneo quanto dentro das nossas empresas que as pessoas estão ali dedicadas a fazer as coisas girarem rápido. Você acabou trazendo um exemplo de vida, um outro exemplo de vida real, né? Que é a pessoa que foi contratada graças à contribuição para o open source. Eu trabalho com uma pessoa que é diretora, a pessoa que é diretor comercial da empresa que eu trabalho, ele já foi contratado por causa de contribuições open source e eu até explico. Em outras lives eu falo, gente, vamos perder o medo mesmo, vamos meter as caras. Uma das formas de você ser notado por empresas é conhecer o GitHub das empresas e tudo mais. Então, essa pessoa que foi contratada aí pela Resultados Digitais ao contribuir com projetos de código aberto. Isso aconteceu outras vezes ou essa pessoa é um caso raro e não é sempre? Não, a gente tem mais um caso. A gente tem mais um caso ali que contribuiu para o mesmo projeto, que é o Rogério Angelisky também, né? Que também acabou entrando ali dentro do time. Mas eu gosto de comentar muito com as pessoas que todos nós que somos desenvolvedores, a gente precisa deixar o nosso rastro digital, né? E o nosso rastro digital, a gente tem vários mecanismos para trazer esse rastro digital. Então, hoje a gente tem o open source, que você, mesmo no início de carreira como desenvolvedor, você vai conseguir ali aprender e já deixar o seu rastro digital, aprender como é que funciona, como é que se desenvolve um bom código, aprender com várias outras pessoas, escrevendo blog posts, publicando suas ideias, estando aberto a feedback, estando aberto a aprender com a comunidade. Então, eu digo que a gente precisa sempre estar buscando ali a manter o nosso rastro digital, porque cada vez mais a gente, as empresas estão cada vez mais exigentes, né? E dentro de um processo hoje de hiring, a gente olha desde o código que a pessoa faz ali, que a gente pede para fazer algum tipo de simulado, que a gente tem alguns testes, mas, ao mesmo tempo, pessoas que a gente olha como ela é na comunidade, elas acabam saindo na frente. Porque aí eu olho como é que ela faz código no dia a dia, como é que é a forma dela se portar também numa discussão ali de algum PR, alguma coisa. Então, eu recomendo muito para quem, em todos os níveis, buscar sempre estar deixando seus rastros digitais, né? E código aberto é um caminho aí. Eu assino embaixo e, inclusive, até acrescento que pode, inclusive, deixar rastro dos seus estudos. Porque quando você está estudando qualquer coisa, cria repositórios daquilo, tentando colocar em prática aquilo que você está estudando. Porque aí você estuda, você está estudando uma tecnologia nova, estuda de uma forma ativa, vai fazendo algo de forma que fique um rastro também dos seus estudos. Isso é bem interessante. Isso te força a evoluir. Até porque se você fica só sentado lendo a Bíblia do JavaScript de ponta a ponta, quando você terminar de ler a Bíblia do JavaScript de ponta a ponta, você não será um dev JavaScript se você não colocou isso em prática, né? Vamos começar agora com perguntas no chat. A Juliana perguntou aqui, queria saber como eles usam a Matrix, a organização dentro da empresa. se fazem uma sala para cada equipe, para cada assunto em alta dentro da empresa, como é que vocês usam? Legal. Bom, dentro, a gente, na área de engenharia, a gente criou uma para cada time, uma sala para cada time, e a gente tem ainda também algumas, algumas salas que são temáticas de alguns projetos. Mas, por exemplo, a gente fez já, a gente fez um hackathon, e o hackathon a gente criou as salas dos times, então cada time tinha uma sala, daí a gente criou uma instância exclusiva para o hackathon. Outras áreas da empresa, cada área tem a sua instância exclusiva, então por quê? Porque quando você, vamos pensar, a Ressutage Tais tem N setores, N áreas, se a gente colocar numa única instância, pela simplicidade do projeto, eu vou ter uma barra de rolagem quase infinita de salas ali, e aí perde um pouco do propósito. Então a gente tem a área de financeiro que usa, então eles têm umas 10 salinhas, que são temáticas com relação aos projetos que eles estão tocando, e de tempos em tempos eles alteram. A gente tem o pessoal do marketing que também usa, também é mais segmentado por projetos. A gente tem o pessoal de TM, de RH, que usa para fazer o onboarding, então eles têm algumas salinhas específicas para, vai rolar um assunto de DP, dúvidas de departamento pessoal, dúvidas de benefícios, e onboarding e tudo mais. Então a gente é bem dinâmico, mas cada área dessa ganha a sua instância, vamos chamar assim, a gente tem um botãozinho lá de deploy, coloca só a URLzinha básica, e em 30 segundos está no ar, e já pronto para aquela área utilizar. Que lindo! O Julio Sari perguntou, o que você pensa sobre utilizar o Matrix para atendimento a clientes? Seria possível gerenciar uma fila? Eu acho que seria possível sim, a única questão é implementar isso, hoje não tem essa feature lá, mas é uma feature muito legal de se fazer, mas é importante tentar cuidar ali, algumas coisas que a gente tenta cuidar, é não fazer, semelhante ao que tem alguns memes aí, que o pessoal fala, que a caixa conseguiu imitar o banco no app, que é colocando uma fila virtual ali, então tentar também não trazer algumas coisas que as pessoas acham ruins, do ponto de vista físico para o virtual, então tem que tomar um pouco desse cuidado, como, por exemplo, uma das features que a gente acabou não fazendo, era uma de deixar a sala bloqueada, tipo bloquear horário, nesse horário a sala está bloqueada, se fazer isso a gente está trazendo a experiência ruim do físico, que é, ah, não consigo usar aquela sala física porque ela está bloqueada, então a gente tem esse cuidado aí. Evitando trazer as frustrações do mundo real para uma frustração igualzinha, só que virtual, né? Exatamente. Ninguém aguenta, mas infelizmente a gente tem, a gente tem que lidar com isso. O Murilo Dev falou o seguinte, eu já tentei há um tempo iniciar um SDK do ERD Station em JavaScript em 2017, mas não tive muita ajuda da equipe, sempre tive vontade de fazê-lo. Um dia podíamos fazer um open source? Se eu não me engano, já tem um SDK open source em Ruby, mas, assim, eu consigo te colocar em contato com os desenvolvedores das APIs e eu acho que é super válido fazer um SDK open source em JavaScript também do ERD Station, com certeza. Pergunta do R. Drummond, eu vou perguntar aqui, como que acha projetos de código aberto? É só pesquisar no GitHub as tecnologias ou tem outra forma? Você tem alguma outra forma de encontrar projetos de código aberto que seja legal para você contribuir? Olha, eu não consigo dar uma dica, mas o que eu gosto de falar é, antes de se apaixonar pela tecnologia, a gente tem que se apaixonar pelo problema. Então, eu vou na linha de tentar encontrar coisas que eu gosto e fazem parte ali de alguma linha de raciocínio e conhecimento que eu estou procurando e quando eu encontro elas, eu tento entender o projeto, tento entender quem é que está por trás desse projeto, qual é a filosofia que está sendo utilizada e aí começam a experimentar e contribuir. Eu sempre digo que a gente não deve falar assim, ah, hoje eu quero contribuir com o Kubernetes. Na verdade, o certo é, cara, eu quero começar a utilizar o Kubernetes, começar a entender como ele funciona, estressar isso daqui e quem sabe eu possa chegar num ponto que, poxa, encontrei alguma coisa aqui que eu vou conseguir contribuir, né? Então, eu vou mais nessa linha, assim. Y Tan Will está perguntando aí, acha que hoje em dia o open source é tendência? O que você está achando das empresas que estão começando a adotar open source? Olha, eu diria que open source sempre foi tendência, né? Porque se não fosse open source, eu acho que a gente não estaria onde a gente está hoje em termos de tecnologia. O que eu vejo é que várias empresas estão começando a entender que, assim como elas consomem open source no seu dia a dia, elas também podem pegar pontos de software que talvez não façam parte do seu core business ali, algumas, parte mais crítica, e começar a jogar para a comunidade, porque isso ajuda o software a ganhar, aquele pacote, ganhar maturidade, e ao mesmo tempo a empresa se posicionar como uma empresa que trabalha com alta tecnologia, né? Então, eu não diria que é uma tendência, eu diria que sempre foi uma tendência, mas agora muita gente começou a olhar para isso com outros olhos, e falar, opa, aqui tem bastante oportunidade para hiring, para se posicionar, para outras coisas. Falando da minha própria experiência, eu comecei a contribuir com projetos de código aberto em 2007, e naquela época as pessoas me perguntavam, falavam muito desse negócio de open source não enche barriga, como é que faz, né? Código aberto não coloca a sua janta na mesa. Por outro lado, a visibilidade que você tem com projetos de código aberto, até no caso, na época eu tinha uma agência, e a visibilidade que você tem graças ao seu trabalho com código aberto, quando começa a ganhar adoção, isso traz outros tipos de resultados, isso traz outro tipo de retorno que é um marketing que não tem preço no final das contas, né? Então, tanto para o desenvolvedor, tanto para a empresa que cria, que devolve para a comunidade, ganha em visibilidade, mas o próprio desenvolvedor também ganha em reputação. Então, são coisas que a gente não costuma colocar na ponta do lápis em relação ao retorno, mas nós, como profissionais de tecnologia, às vezes investir um pouquinho na criação de uma reputação, devolvendo, não precisa ser necessariamente com essa intenção, é como você falou, é como você falou, o Juliemar, é interessantíssimo é você se apaixonar pelo problema, até porque, às vezes, se você olha hoje um repositório de código aberto com 5 mil commits, você não faz ideia de quantas horas foram colocadas naquilo, e se você não for apaixonado pelo problema, vai ser só mais um abandonware, no final das contas, logo daqui a um mês já vai ser mais um projeto abandonado, só que a reputação que os desenvolvedores obtêm com isso e a visibilidade que as empresas por trás desses repositórios têm com isso também é algo que não tem preço, né? Exatamente. Sérgio NS80, como a RD Station gerencia o tempo para contribuições open source frente às demandas do dia a dia? Eu não sei se você está chamando a RD Station de, no caso, seria resultados digitais, né? Como é que vocês gerenciam o tempo para contribuições open source frente às demandas do dia a dia? É disponibilizado um tempo no horário de trabalho? Tipo, essa semana, toda semana você pode trabalhar um dia para open source e o resto para normal? Olha, a gente deixa isso muito a cargo das pessoas com suas lideranças, então, tem algumas pessoas que combinam de ter um tempo especial para trabalhar em código open source. A gente tem outros casos como o do meu time, né? A gente encontrou um problema que impedia a gente ali de avançar e a gente falou, bom, vamos investir horas nisso e entrou na rotina do time, virou um card no board do time fazer aquela contribuição ali para o mecânico de backup do Spanner. Então, a gente não tem uma regra, o que a gente tem é alguns eventos, então, a gente tem um mês do open source, a gente tem alguns hackathons, alguns momentos também que são mais intencionais, mas no dia a dia a gente deixa bem aberto, é um alinhamento entre as lideranças e os desenvolvedores, então, basta o desenvolvedor levantar a mão e comentar e trazer ali os pontos que ele acredita que vão ajudar ele e o time dele também em cima disso, tudo está 100% liberado. Legal, gente, essa foi a participação do Juliemar Berri, ele falou sobre open source, perca o medo, faça hoje mesmo, tentando incentivar vocês aí a meter as caras e criar código aberto, criar projetos de código aberto, resolver problemas para você e para os outros, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação, quem quiser encontrar o Juliemar Berri, quem teve perguntas e não foi respondida, quem quiser falar com ele, está aí embaixo do nomezinho, embaixo do rostinho dele aí na tela, tem um arroba Juliemar Berri, qualquer lugar que você colocar isso aí, qualquer rede social que você colocar isso, você vai conseguir falar com ele, muito obrigado pela sua participação, Juliemar, foi uma honra ter você aqui, até a próxima cara, boa noite. Valeu, boa noite, muito obrigado.